Neste vídeo você vai aprender dribles sensacionais que muitos jogadores profissionais utilizam. Além de aprender esses dribles, você vai saber como tirar o melhor proveito de cada um deles. Eu sou o Filipão e você está no canal Dominada de Kraken. De calcanhar a calcanhar, conhecido também como reel-to-reel, é um drible muito bom, simples de fazer, que é utilizado para finalizar aquela jogada. Quando esse drible entra, ele arruma aquela bagunça na zaga do adversário, e aí seu jogador vai ficar em uma condição muito boa para finalizar e conseguir o gol. E quem que pode fazer esse drible, Filipão? Jogadores com 4 ou mais estrelas de drible. E agora, galera, como que faz esse drible? Eu vou mostrar aqui para vocês. Com o seu analógico direito, você vai jogar para a direita e para a esquerda. É na parte da frente e na parte de trás do seu jogador. Então, galera, demonstrando para vocês o reel-to-reel, como é que faz, então é na frente do nosso jogador e atrás do jogador. Então, nesse caso, é o analógico direito para a direita e depois para a esquerda. A gente fez o reel-to-reel. Agora, por exemplo, eu estou pegando o Musiala e a gente está indo em direção à lateral. Então, a frente do Musiala é para cima e depois para trás. Olha o reel-to-reel aí. Agora é o contrário. Para baixo e agora para cima. Então, é sempre no que se diz a frente do jogador e atrás dele. Agora a gente está indo no sentido contrário. Então, é esquerda e direita. Então, é um drible bem bacana de fazer e muito simples. Chute falso, também conhecido como fake shot. A galera aí que já jogou Winning Eleven, Bomba Pet, vai lembrar a galera. É um driblezinho bem antigo, mas que em pleno EA FC 24 também está funcionando. Aproveita e deixa aqui nos comentários se você já jogou Winning Eleven e Bomba Pet. Galera, e o fake shot ele é bem simples, bem efetivo de fazer e dá para utilizar em qualquer lugar do campo. Na zaga, no meio de campo e também para finalizar a jogada. O fake shot dá aquele cortezinho bem seco que você vai tirar o seu adversário da jogada. E quem que pode fazer o fake shot, Filipão? Jogadores que tenham pelo menos uma estrela de drible. Ou seja, todo mundo, o fake shot está liberado, galera. E agora, galera, eu vou mostrar como que faz o fake shot. Ele é muito simples. É o botão que você utiliza para chutar e depois você aperta o botão do passe. Ou também você pode apertar o botão do cruzamento e depois o botão do passe. Então é bem simples mesmo, galera. No meu caso, eu chuto aqui no quadrado e depois eu aperto o X. Quadrado e X e faz esse cortinho. Ou também eu posso utilizar o botão que eu utilizo para o cruzamento e depois apertar o bolinha. O drag back é um drible muito interessante. Ele é muito utilizado nas pontas. Ou seja, você vai pegar seu ponto esquerdo, seu ponto direita. E na hora que você estiver ali na linha de fundo, você pode dar aquele break com a bola. Que aí você vai mudar totalmente o sentido de onde o seu jogador estava andando e você pode dar sequência na jogada. Filipão, quem que pode fazer o drag back? Então, galera, é um drible que jogadores com 4 estrelas de drible vão fazer o drag back muito bem feito. Só que eu tenho uma ótima notícia para vocês. Que esse driblezinho, ele é tipo um break, assim, digamos, né? Que você está correndo e depois imediatamente para de correr, mudando o sentido da jogada. Mas quem nunca utilizou o bom e velho genérico? Então também tem um genérico do drag back que não vai fazer o movimento todo bonitinho e perfeito. Mas jogadores que tem 3 ou 2 estrelas de drible não vão fazer o drag back original. Mas vai ser um genérico que também vai servir muito bem. E como que faz o drag back, Filipão? Então, para eu que estou no Playstation, eu aperto L1 mais R1 e para trás do jogador eu puxo o analógico direito. Então a gente vai ver isso melhor na prática. Então, galera, para fazer o drag back é o seguinte. O Musiala, ele está andando para a direita. Então, como ele está andando para a direita, no sentido direito do vídeo, então o analógico eu vou puxar para a esquerda. Então eu vou apertar L1 mais R1 e o analógico direito para a esquerda. Então, observem só. A gente faz aquela jogada na linha de fundo, conforme o combinado. Eu paro de correr L1, R1. Aí, olha o drag back. Por outro lado, agora a gente vai fazer no outro sentido. Para onde que o Musiala está? Ele está para a esquerda do nosso vídeo. Então a gente vai supor que a gente está tacando para o lado esquerdo. Então a gente vai apertar L1 mais R1 e depois puxar o analógico para a direita do vídeo. Beleza, galera? Então vamos lá ao teste. Estou correndo com o Musiala, eu paro de correr L1, R1 e aí o drag back. Quer falar de drible antigo no mundo do videogame e um drible muito bom? Estamos falando da pedalada. Oh, meus tempos de Super Nintendo. Quem aí já jogou o International Super Star Soccer Deluxe? Então desde o Super Nintendo a gente tinha pedalada. Era um drible que dava um corte seco e que está presente no EA FC 24. A pedalada tem duas formas diferentes de ser utilizada. No meio de campo, para que a gente consiga construir jogadas. Então a gente vai dar aquela pedalada para tirar o nosso adversário. E aí a gente vai fazendo uma ótima construção de jogada. Então ela no meio de campo é muito bem utilizada. E a pedalada é um drible bem famoso. A gente já viu na vida real e ela no EA FC 24, assim como na vida real, ela é utilizada também no ataque para que a gente consiga finalizar, concluir uma jogada da melhor maneira possível. A pedalada jogadores com duas estrelas de drible podem fazer. A pedalada, galera, como é que faz? O seu jogador vai estar andando em algum sentido do vídeo. Para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Então no sentido que o jogador estiver no vídeo, é assim que você vai fazer a pedalada. Então, por exemplo, se o seu jogador estiver olhando para a direita do vídeo, então você vai pegar seu analógico direito e fazer assim, para cima e para baixo. É assim que você vai ficar pedalando, para cima e para baixo e nada mais. Então, galera, para fazer a pedalada, o Muziala está andando para a direita do vídeo. Então a gente, para cima e para baixo aqui, o analógico direito, olha só a pedalada fazendo. Agora, a gente está andando para a esquerda do vídeo. Então, o analógico direito, para a esquerda, para cima e para baixo. Olha a pedalada. Agora, se a gente estivesse andando para baixo, o analógico direito para baixo, e aí a gente pedala. Agora, o analógico direito, o Muziala está com a cabeça dele para cima do vídeo, rumo ali à lateral, ali os jogadores reservas. Então, aqui, olha a pedalada aí do Muziala. Então, é muito simples. Você vai considerar onde que o seu jogador está olhando. Então, o Muziala está olhando aqui agora para a direita. Então, o analógico direito para a direita, e aí você vai para cima e para baixo, com o analógico direito apontando para a direita. Observem só. Então, a pedalada é bem tranquila. E um detalhe bem legal da pedalada, galera, para a gente se divertir, é que se o seu jogador estiver parado, não fazendo nada, o Muziala está olhando no sentido para baixo da nossa manete. Então, se você pegar o analógico direito e ir aqui para baixo, você fica brincando aqui para cima e para baixo, olha ali, o Muziala fica pedalando. Então, se você quiser ficar parado ali, pedalando, para tentar enganar o seu adversário, fazer um drible, você pode chegar na linha de fundo, parar, pedalar, e depois puxa para a direita, vem aqui, tenta um chute, tenta construir uma jogada. Então, também é possível. Agora que você sabe esses dribles, vai acontecer uma coisa, pessoal. Você vai tentar o drible e o adversário vai tentar tomar a bola de você. E o que acontece muito? Jogada de escanteio. Aí você é aquele tipo de pessoa que pensa, nó, Filipão, mas se eu fizer o drible e a bola for para escanteio, como é que eu vou tirar o melhor proveito do escanteio? Porque eu vejo meus adversários fazendo gol, mas eu estou desperdiçando muito escanteio. Então, aqui no canal Dominada de Crack, galera, tem um tutorial incrível que eu ensino as melhores formas de tirar proveito das jogadas de escanteio. Então, confira. E vamos marcar aquele golaço, deixando aquele like, se inscrevendo no canal, porque é assim que o YouTube entende que você gosta desse tipo de dica e vai continuar indicando ainda mais dicas aqui do canal Dominada de Crack para você. E caso você goste mesmo aqui das dicas do canal Dominada de Crack, o Filipão faz um convite, confira o plano de membros aqui do canal, porque sendo um membro aqui do canal Dominada de Crack, você vai estar marcando aquele golaço e vai estar ajudando aqui no conteúdo para que as dicas fiquem cada vez melhores. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!